De volta ao Jornal Todo Dia, terceira edição. Estamos quase terminando o mês de outubro, mas ainda é tempo de falar um pouco mais do outubro rosa. E a Unimed lançou um podcast, Minha História Pode Inspirar. E nós aqui da TV Todo Dia, em parceria com a Unimed, estamos divulgando esse podcast, esses episódios, para você conhecer histórias de superação quando se trata do câncer de mama. Estamos já no sétimo episódio e vamos falar, então, dessa história de conscientização e do combate ao câncer de mama. E nessa parceria, então, a Unimed Americana e Santa Bárbara, vamos apresentar a história da Daniele, que vai trazer inspirações para vocês aí de casa. Vamos acompanhar. Vamos conversar agora com a Daniele Alves Moreira, paciente da Oncologia da Unimed Santa Bárbara do Oeste e Americana, diagnosticada com câncer de mama, 38 anos. Daniele, me contaram que duas características marcantes sua é o alto astral e a confiança. Então, compartilha com a gente o que essas duas características tão fortes contribuíram aí na sua jornada até aqui, sabendo que você ainda tem um pouquinho para frente, né? Ah, sim. O que você me conta disso? Oi, Carla. Eu sempre tive esse alto astral, sempre fui desse jeitinho. E desde que do diagnóstico, eu sempre tive assim, que a gente vai passar, ninguém vai passar por nós. Então, eu tentei fazer da melhor forma possível, com positividade. Eu estou passando por isso e logo vai acabar, se Deus quiser. E tentei focar nisso. Vou ser forte, vou ser alto astral, vou levar de bem com a vida. Porque é uma coisa tão pesada, tudo que a gente passa ali, desde o diagnóstico até todo o processo. Então, quis levar assim com leveza. E acho que eu consegui, foi dessa forma. E você usa essas duas características assim, no caso, relação com os outros colegas, que às vezes você encontra lá no centro de tratamento? Sim, sim. Na sua casa, com os seus filhos, né? Que você falou que é mãe. Sim, tenho dois filhos. E sempre mostrei para eles e para as pessoas ao meu redor, de que não é fácil. Mas se a gente levar sempre confiante, sempre positivo, sempre acreditando que vai passar e passa, dá tudo certo. E você falou que você tinha um cabelão, né? Tinha um cabelão. E agora esse cabelinho, combinando com a sua cor, com os seus olhos, né? Falei sim. Nesse tamanho. Como é que você está sentindo com esse novo look? Esse novo look. Eu sempre tive vontade de cortar ele curtinho assim, mas nunca tive coragem. Falei assim, agora vou passar pelo processo. E as pessoas falam, Dani, vai deixar crescer? Aí vem aquela pergunta, porque eu me adaptei tanto com ele curtinho assim, que acho que vou aderir. E você se gosta quando olha para você mesmo, diante da sua imagem com esse cabelinho. Com esse cabelinho, gosto, gosto. O Dani, se você pudesse, assim, você tão jovem, né? Trinta e oito anos, né? Se você pudesse dizer uma palavra para todas as mulheres de trinta e oito anos que possivelmente agora estejam recebendo um diagnóstico de câncer de mama, o que você diria a elas? Força. Força e duas palavras. Força e coragem, que a gente precisa ser forte, a gente precisa encarar, ter coragem do desconhecido, de encarar o desconhecido com força e coragem, dá tudo certo. E se eu te perguntasse assim, qual é a palavra que hoje representa a Daniela? O que simboliza você, o seu momento hoje? Resiliência. Acho que resiliência é a palavra que hoje representa. E que momento da sua vida nessa jornada você sentiu que a resiliência foi preponderante? Eu nunca achei que ia acontecer o pior. Eu sempre achei que eu ia sair disso. E enfrentar ali todo o processo de quimioterapia. Então, isso me fez, durante o processo, me fez ser resiliente e acho que durante a quimioterapia, e chegar em casa e não estar bem, e ter que estar tudo bem, sabe? Então, isso me fez forte e resiliente ali durante o processo. E tem ainda um pedacinho para seguir para frente, né? Você vai seguir com o mesmo astral, com a mesma alegria? Se Deus quiser, é claro. Já acabou. Já acabou, né? Já acabou. Então, que você viva esse alto astral, porque gera... Alegria gera saúde, né? Alegria. E também ser alegre para o outro, você acaba, a partir da sua mesmo, chegando para o outro e sendo um remédio também para o outro, né? Ah, é isso mesmo. Então, continua aí com o seu alto astral e que você continue assim, linda, com esse cabelinho curto. Com esse cabelinho curto, obrigada. Obrigada.